Vocês viram que depois de dominar o Jorge Masvidal no UFC 272, Kobe Covington apontou toda a sua artilharia para Dustin Poirier, outro desafeto dos tempos de American Top Team. Dentro do octógono, apenas chamou o diamante de lixo de Louisiana e disse que ele seria o próximo, mas não deu certo. Porque Dana White simplesmente não ficou interessado, o presidente não gosta desse tipo de ponta solta, desafio singular que não permite o prosseguimento de narrativas. Tem exceção à regra? Tem. Conor McGregor vs Floyd Mayweather, mas aí botou 100 milhões de dólares no bolso dele, e Nate Diaz vs Jorge Masvidal por um cinturão fictício. Mas aí os dois estavam pelando na crista da onda. Dustin vem de derrota, não vai migrar de vez para os meios médios, nem o Covington vai descer para os leves. Então qual é o objetivo dessa luta, considerando duas ou três rodadas à frente? Tem sim a treta, a emoção, mas também quando um não quer, dois não brigam. E o Poirier já disse que não vai, não tem interesse, não vai ficar alimentando as bravatas do inimigo. Mas Kobe, que insistente não tem escrúpulos, não se importa em cruzar certas fronteiras que não deveriam ser cruzadas, foi além para forçar o rival a morder a isca, abre aspas. Ele impôs todas essas condições para lutar comigo, mas eu só tenho uma. Se formos sair na mão, que o mundo possa assistir. Não precisa ser no octógono, pode ser num parque ou numa academia, mas deixa o mundo assistir e se divertir, como o Dustin se diverte quando o McGregor está na cama com a sua esposa. Para contextualizar, essa foi uma entrevista nos bastidores para o canal oficial do UFC. E a repórter Laura Sanko, que também trabalha como comentarista, ficou completamente desconcertada com a resposta. Para o que já vimos do Kobe, que já expôs a brasileira Poliana Viana e foi atrás da ex-esposa do Majidal, nem sei se choca mais, parece comum. Mas estava pensando aqui, não acho que outro lutador de MMA tenha descido tão baixo na escala moral como ele tem feito de forma consistente. Se o Sonnen já citou a esposa do Anderson Silva e depois pediu desculpas por isso, o próprio Conor McGregor foi quem botou um alvo na esposa do Poirier, mas nenhum, nem o outro, se expressou dessa forma. Para quem não lembra, o que o McGregor fez foi dizer que o Dustin Poirier é a esposa da Jolie Poirier. Do tipo, você é um pau mandado e quem veste as calças na relação é ela. E depois ainda mandou aquela famosa frase, a sua esposa está nas minhas DMs. Para irritar, claro, mas se referindo a uma mensagem que a Jolie mandou para o irlandês sobre a doação que o cara prometeu para o Instituto de Caridade deles, que é gerido por ela. Isso e se referir a esposa do Habib como uma toalha, óbvio, é altamente ofensivo. Mas, para mim, o Kobe foi ainda mais longe. E agora, se o Poirier responder com raiva ou até aceitar a luta para ter oportunidade de bater no cara, fará exatamente o que o Kaos quer. Porque, no final das contas, é uma luta muito ruim para o Poirier, que, repito, é peso leve. O Covington tem 67 quedas convertidas na categoria de cima. Acho que faria até pior do que fez com o Masvidal. Aí, imagina só, além de ter que escutar tudo isso, ainda leva uma coça do mesmo e termina a carreira com esse tipo de lembrança. Seria como uma Tyron Woodley-lização da biografia vencedora de um cara que foi campeão interino do UFC e disputou o cinturão linear duas vezes. Acho que o melhor a se fazer no momento é ignorar esse cara, ainda mais considerando que o Nate Diaz reforçou hoje a vontade de enfrentá-lo. Contra Diaz, Poirier é favorito na proporção de 4 para 1, sem contar que vai colocar pelo menos mais 1 milhão de dólares no bolso. Contra Covington, Poirier já abriu como zebra na proporção de 3 para 1, e duvido muito que essa luta venderia mais do que a contra o Nate. Sei que é f*** escutar esse tipo de coisa calado, mas não dizem por aí que o contrário do amor é a indiferença e não o ódio? O que acho engraçado nessa história toda é a escolha do Covington, que diz por aí aos quatro cantos que é o melhor meio médio do mundo e que foi roubado na segunda luta contra o Kamaru Usman. Aí, ao mesmo tempo, elege como alvo um peso leve que vem de derrota e tá falando de novo e de novo em se aposentar e focar no negócio das pimentas. Sim, a vitória sobre o Majidal não vai levar o Covington à trilogia depois de duas derrotas incontestáveis pro Usman. Ele tá no exato mesmo limbo do Max Holloway e do Robert Whittaker. Mas imagina só se o australiano e o havaiano baixassem de nível pra desafiar caras das categorias de baixo em busca de mais um title shot. Não faria sentido nenhum. Ao invés disso, Holloway e o Itaker, que são mais esportistas do que roteiristas, deixaram bem claro. Vencerão qualquer um que o UFC colocar em seus caminhos até que outra chance seja inevitável. O meu ponto aqui é o seguinte. Se quiser encontrar o Usman de novo, Covington só tem duas opções. O vencedor de Vicente Luque vs Belal Mohamed ou o vencedor de Gilbert Durinho vs Hansak Maeve. E nenhum desses quatro nomes saiu espontaneamente da boca do cara nesse fim de semana quando ele foi a estrela de um pay-per-view. A única exceção foi quando ele foi provocado, perguntado sobre o cara mais popular da divisão, e sim, hoje é o Hansak, e saiu completamente pela tangente, dizendo que o Checheno precisa de vitórias no plural pra eles começarem a conversar. Agora imaginem só vocês se o Hansak vence o Durinho e vira o número dois da categoria. Como fica o hype? E se o Durinho vira o primeiro a parar o lobo depois de ter neutralizado o Wonderboy? Em qualquer um desses cenários, como diabos o Covington vai sustentar essa narrativa de apelar pra atrair um peso leve. Acaba passando pro público a impressão de que ele ou quer evitar o que vem por aí, ou não tem tanto interesse, assim como diz, de encontrar o Kamaru Usman de novo. Não tô aqui do meu ar-condicionado chamando o cara de medroso nem nada do tipo, mas o posicionamento é estranho. Não ficaria surpreso se Kobe Covington sentasse nesse último resultado e demorasse bastante pra voltar. Então boa sorte pro Dana White e pros matchmakers na hora de negociar a próxima luta, considerando que o Kobe luta uma vez por ano e que nos últimos cinco anos e meio, o adversário mais jovem que ele enfrentou foi o Kamaru Usman. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do cara estar forçando essa barra pra uma luta que se encaixa, vamos falar a verdade aqui, se encaixa muito melhor pra ele? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixem o joinha, por favor, que ajuda bastante o sexto round. E lembrando aos membros que essa quinta-feira tem a live dos membros em que sortearemos cinco camisas do sexto round e vocês ainda vão ter um vídeo exclusivo na outra semana. Então se você quiser virar membro do canal e participar de tudo isso, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E hoje mais cedo rolou o podcast da semana. Eu, Lucas Carrano e André debatemos, fizemos a limpa no UFC 272 do último sábado, falamos sobre as principais lutas, é só clicar no link aqui do lado ou ir lá nos agregadores de áudio. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.